e esses são os ingredientes para nossa receitinha de hoje vou mostrar aqui para vocês gelo quanto mais gelo melhor abacaxi aqui eu estou usando o abacaxi natural como vocês podem ver ele está também congelado porque essa receitinha vai fazer toda a diferença o gelo quanto mais gelado melhor aqui eu tenho meia xícara de açúcar se você quiser pode usar adoçante meia caixinha de leite condensado e alguns talinhos de hortelã agora vamos para a receita lembrando que quem vai fazer essa receita hoje é a natalie é um suco detox que ela apelidou de suco ula ula gente esqueci de falar para vocês da água tá são 500 ml de água que a natalie vai colocar agora no liquidificador aí depois a gente vem com abacaxi nesse calor que está fazendo aqui meu deus esse suquinho bem gelado agora vem com o açúcar e só e só a gente vai fazer o suco aí depois a gente vai fazer o petal vocês escutaram né primeiro faz o suco depois vem a segunda etapa agora vamos bater vamos coar o suco é o suco ula ula da natalie se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhar nas suas redes sociais divulga aí o nosso trabalho tá terminou de coar o suco nós vamos voltar com ele para o liquidificador e acrescentar o restante dos ingredientes tem uma etapa vim volta com o suco para o liquidificador todo o suco tá em seguida vem com o hortelã tem que tirar 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 as folhas só as folhinhas porque o talo amarga deixa eu mostrar aqui para vocês o hortelã vamos adicionar o leite condensado e o gelo bastante gelo quanto mais gelo melhor aqui ó e vamos bater e o ponto é isso aqui pessoal bastante gelo e tá dando para vocês verem mas tá bem bem cremoso devido ao gelo fica parecendo aquela raspadinha que a gente compra na feira de morango de menta se você quiser também pode acrescentar bebida alcoólica tá uma vodka alguma coisa que você quiser aí quem gosta de bebida alcoólica pode acrescentar a natalie fez uma decoração aqui na taça gente ó pessoal que lindo com o leite condensado e agora a gente vai botar o suco olha só olha isso pessoal que maravilha vai matar esse calor sensacional para finalizar para finalizar vai colocar um talinho de hortelã só para finalizar aqui e está pronto o maravilhoso refrescante suco olá 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 ol essa pontinha aqui e depois apoio ela e vou fazendo assim bem mais fácil, não corre o risco de se acidentar, de se importar e é bem mais rápido só lembrando gente que a macaíba é rica em vitamina A e beta-carotina pronto, macaíba cortada e para fazer o suco eu vou usar paçoca e limão, vou fazer primeiro com limão e depois com paçoca vamos bater a nossa macaíba vamos coar o nosso suco de macaíba só lembrando gente de não colocar muito porque se você colocar muito vai ficar grosso e vai dar um pouquinho de trabalho para coar então você deixa ela um pouquinho rara terminamos de peneirar a nossa polpa da macaíba e agora vamos dividir aqui para fazer os nossos dois sucos daqui eu já coloquei 3 colheres de açúcar e vou colocar o suco de um limão está pronto nosso suco de macaíba com limão vou reservar e vou fazer o de paçoca e depois a gente vai provar e vamos repetir o mesmo processo coloquei o restante do suco de Macaíba coloquei três colheres de açúcar e agora vou colocar a paçoca e vamos bater e está pronto e agora chegou a hora tão esperada vamos provar primeiro o de paçoca e agora o de limão